Música Estamos aqui com o Francisco Azevedo, o primeiro eliminado do dia de hoje das World Series. Francisco, entraste neste dia relativamente bem, ainda deste umas licenças off-live no primeiro dia, o que é que se passou hoje? Pá, estava a correr bem, logo no primeiro nível do dia ganhei alguns spots, mas depois comecei a perder alguns e o problema foi um limpo com ases, eu não estava à espera, bateu top kicker, eu tinha as balete, bateu um balete um 4 e um 8 ou qualquer coisa do género, não tinha nada. Eu apostei 5, ele tinha pouco, meteu todas, tinha para aí metade do que eu tinha, eu achei que estava à frente, dei call. E a partir daí foi um bocado sobreviver? A partir daí foi complicado, tive que esperar, esperei até ter um parzinho, tinha uns 7, levei call do Azevedo, no rei para ver o Azevedo, acabou. Não correstes bem? Estive azar. Olha, o balanço destas World Series, primeira vez. Foi ótimo. Cuxaste do ambiente, do nível dos jogadores? Claro, gostei. Foi lindo. Não posso queixar de nada. Só posso queixar da minha sorte. Não é nada. E agora o que vais fazer por cá? Ah, não sei. Não sei, porque tenho muita coisa a fazer, sei ser cá também. Por isso, não sei pá, logo se vê. É, ainda tenho muito o que pensar agora. Tenho que relaxar. Relaxar um bocadinho, estamos aqui no lounge da Party Poker, é muito bonitinho e roxo, o pessoal ainda não conhecia. Relaxar, sou pelos portugueses, para não andar mais. Já, pode ser que ganhe um português, está. Vai começar o que seja ouve. Vamos para o réu, até já. Vamos lá. Vamos lá.